Aqui, domingo é o dia dos avós e o balanço geral já está em ritmo de comemoração. O carinho dos avós pelos netos é algo diferente da relação entre pais e filhos. Avó, há quem diga, e avô também, né? Pode tudo. Pode ou não pode? Tudo que pode, porque falam que é pai duas vezes. Tem esse negócio, e aí dar chocolate, fazer as vontades, e os netos aproveitam bastante, claro que sim. Muitos estão distantes por causa da pandemia, é outra verdade. Só que o amor não diminui nem por um minuto. E a gente tem uns exemplos aí. Balança aí, vai! Um amor sem igual, fruto de uma relação livre de broncas e cobranças, onde só existe espaço para apaparicar e realizar todas as vontades. Com milança e diversão não faltam entre netos e avós. Mas foi-se o tempo em que ser avô era sinônimo de ser velho. Tem gente que recebe esse título antes mesmo de se tornar idoso, e outros que mesmo tendo mais de 60, se mantêm tão jovens que não se enquadram no perfil que se convencionou imaginar de um avô ou uma avó. Nada de baralho, costura ou hidroginástica. Se quiser, até pode. Mas eles também podem tudo o que quiserem. E o Elvio tá aí pra comprar presente e carinhoso com ele assim? Bem diferente. Meus avós, todos eles eram voltados à natureza, né? Minha bisavó, ela tinha coelhos, por exemplo. Então ela fazia questão de nos ensinar a cuidar de coelhos. Então a gente já aprendeu alimentação, aprendeu como cuidar deles, dar um tipo de remédio toda hora que eles precisavam, soltar eles nas horas certas e tudo mais. Minha avó, ao contrário, ela tinha galinhas, tinha a horta dela e tudo mais. Então a gente viveu muito mais em termos de natureza, em termos de, vamos dizer, coisas do dia a dia. Hoje os tempos são outros. Eu te amo, amo vocês. E como quem ama, cuida, não se esqueça de levar o seu vovô ou a sua vovó ao médico com frequência, viu? Pessoas que estão nessa fase, elas precisam sim ter essa atenção especial, esse cuidado, porque o sono faz diferença, a alimentação faz diferença e o cuidar da rotina desse idoso faz muita diferença no controle e na qualidade de vida dessa pessoa. O Tiogo é geriatra e garante que a longevidade está diretamente relacionada a controlar hábitos, principalmente agora, durante o distanciamento social imposto pela pandemia. A atividade física é importantíssima justamente, o sol também é muito importante para ter aquela vitamina D, que traz a imunidade muito importante para nossas defesas do organismo, tá? E todo mundo está suscetível a uma infecção, a qualquer outro tipo de doença. Então, estando saudável, controlando a alimentação, estando com o organismo em dia, consegue passar muito melhor em qualquer fase. Sendo assim, estimular o cérebro é o segredo. E a família não só pode, como deve ajudar nesse processo, estreitando laços e se mantendo presente. Se a relação entre avós e netos fosse um telefonema, com certeza seria realizado entre dois aparelhos específicos. De um lado, um telefone como esse aqui, clássico, antigo, cheio de experiência. Mas do outro lado da linha, tem um aparelho extremamente tecnológico, modernoso, o celular. Mas em comum, entre os dois pontos dessa história, existe um dos sentimentos mais bonitos, aquele capaz de superar tudo, o amor. Né não, Zezé? Eu tenho cinco netos, eu sou uma avó muito coruja, eles são lindos, maravilhosos. A minha neta mais nova tem 16 anos, a mais velha tem 25. E eu tenho muita intimidade com eles, adoro ser avó, faço tudo por eles. E quando ela diz, tudo é tudo mesmo? Eu vinha pra casa dela toda semana pra ensaiar isso, e ela errava tudo, e a gente ria, era engraçadíssimo. Ficou lindo no final, a dunce. E na festa junina, não foi diferente. Agora na quarentena, mesmo diante de todo esse caos e preocupações, ela foi, surpreendeu toda a nossa família, mandando um vídeo. Agora na época de festa junina, dela toda caracterizada, de festa junina, dançando quadrilha, e aproveitando sozinha, feliz e leve. Olha a cobra, é mentira! Eu acho assim que eu tenho cabeça muito jovem. Eu toco tudo, eu vou em tudo que é lugar, se manda eu fazer alguma coisa, eu faço, não ligo. Também pudera, além de manter o bom humor, a Zezé também faz atividades físicas diariamente, e joga vôlei com frequência. Por isso, ela tá desfilando tanta beleza por aí. Todo mundo fica bobo, assim. A senhora joga vôlei? Eu dei aula muitos anos, né? E na sala de aula, às vezes, saía. Aí um vai, o quê? A senhora joga vôlei ainda? Quer dizer, como se eu fosse uma velha. A vovozona aí não esconde que também gosta do mundo das costuras e bordados. Ela faz peças pra doar a quem precisa. É a forma de retribuir ao mundo tudo que ela conquistou, inclusive com a ajuda da avó. Minha avó me ensinou a ler, a mãe da minha mãe me ensinou a ler. Eu tinha cinco anos. Naquela época, a gente só ia pra escola com sete anos. E pelo que a gente já conheceu da Zezé, tenho certeza que ela também ensina e muito pros netinhos dela. Ela é uma conselheira incrível, sempre a ajuda do que a gente precisa. Faz todos à sua volta muito, muito felizes e ela topa tudo. Tudo que você sugerir, ela tá dentro. A gente tava no Espírito Santo e eu era novinha e a gente quis ir na Banana Boat. E a gente, e só homem jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, e nenhum deles tinha coragem de ir na frente da Banana. E aí, ela foi na frente. Mesmo morando fora sempre, minha vida inteira, e só vendo ela nas férias, era só alegria quando os netos e primos se reuniam na casa dela, na casa da vovó. É tão divertido andar com ela, é tão bom fazer tudo com ela, porque ela alegra tudo, ela alegra o seu dia. Meus netos me dão, assim, uma alegria de viver, né? Muita coisa. Eles me animam, sabe? Eles me põem pra frente. Tá explicado, porque dizem que ter netos é ainda mais especial do que ter filhos. Ser avó é bem melhor. Ser avó, você não tem responsabilidade que você tinha com seus filhos, de educar, de levar eles pra vida, né? Neto, você adula e pode fazer o que você não fazia com seus filhos, pode deixar tudo. É muito amor, né? Amar e ser amado é praticamente uma prescrição médica. Tudo bem que pra isso não tem receita, mas basta seguir o coração. O amor, com certeza, é muito remédio, porque a gente, estando com o nosso pensamento positivo, a gente sentindo isso no nosso dia a dia, a gente não vai produzir hormônios que podem ser deletérios também pro nosso organismo. Então, com certeza, o amor, ele faz muito, muito bem pra nossa saúde e pra nossa saúde mental também. A Zezé que o diga! O amor da gente consegue enfeitar nosso caminho com muitas flores, sempre. Você tem que ter o amor dentro de você. Eu acho que o amor é viver. Você tem que saber dar amor e receber amor. Pra essa simpatia que é a Zezé, pro poliglota Elvio e pra você vovô ou vovô. Aí, do outro lado, a gente deseja um feliz dia dos avós. Eu quero desejar um feliz dia do avô e da avó pros meus avós, tá? Amo vocês. Feliz dia dos avós, que você continue sendo essa pessoa iluminada que você é. Que você saiba que você é a melhor avó desse mundo. Obrigada por ser sempre tão presente na nossa vida. Feliz dia dos avós pra todos! Feliz dia dos avós.